Eu quero compartilhar com você hoje um segredo do amor. Amor e ódio são coisas aprendidas. Você não nasce amando ninguém e você não nasce odiando ninguém. Amor e ódio são coisas aprendidas. Quando você olha uma pessoa sendo preconceituosa, seja com raça, com nacionalidade, classe social, religião, qualquer preconceito. Preconceito é algo aprendido. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce com mágoa. Então, o amor e o ódio são coisas aprendidas. Você não pode amar ou odiar sem aprender este amor, sem aprender este ódio. E quando eu falo aprender, estou ligando esse aprendizado ao conhecimento. Ou seja, eu jamais vou amar algo que eu não conheço. Jamais vou odiar algo ou alguém que eu não conheço. Não é? Eu tenho que ter informações sobre aquilo ou aquela pessoa para desenvolver amor ou ódio. Então, amor e ódio são coisas aprendidas. Você tem que aprender. Então, eu falo com você que diz assim, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Você que diz assim, eu gostaria de amar a Deus, mas eu não sei se eu amo, eu não sinto nada por Deus. Eu vejo as pessoas falarem tanto de Deus, chorarem até quando falam de Deus. Eu não sinto nada por Deus. Você que não tem amor próprio, você é uma pessoa que se fere, que se machuca, uma pessoa que tem comportamentos autodestrutivos. Preste bastante atenção no que eu vou lhe falar. O ódio, eu não quero focar muito porque este não é o objetivo. A única coisa que eu quero me resumir a dizer sobre o ódio é que se você odeia alguém, se você tem mágoa de alguém, se você tem um preconceito contra alguém, esses sentimentos negativos contra uma pessoa, naturalmente você deve saber que isso te faz mal. O ódio e todos estes sentimentos associados são venenos para a pessoa que os possui e não apenas para o alvo deles. Porque quando você odeia alguém, este alguém pode sentir ou perceber o seu ódio em momentos pontuais, quando você fala uma bobagem para ele, quando você maltrata, etc. Naquele momento ele vai sentir o seu ódio, mas você que odeia vai sentir o ódio o tempo todo. É 24 horas. Então o ódio faz muito mais mal ao que odeia do que ao odiado. Então se você quer se livrar do ódio, o que você tem que fazer? Se o ódio é algo apreendido, você tem que deixar de ficar preocupado com a vida daquela pessoa. Deixar de absorver informações sobre aquela pessoa. Se você odeia alguém, tem preconceito contra alguém, tem mágoa de alguém, e você fica buscando todas as informações sobre aquela pessoa, seguindo as redes sociais dela, falando com os seus amigos sobre ela, lembrando, voltando na sua mente ao passado, situações que envolveram ela. É claro que todas essas informações que você traz à sua mente vão alimentar o seu ódio, porque são informações apenas negativas. Note que você só busca informações negativas sobre aquela pessoa para alimentar o teu ódio. Então se você quer vencer a mágoa, quer vencer o ódio, etc., o preconceito, A primeira coisa é você parar de alimentar a sua mente com informações negativas sobre aquela pessoa. E dado o seu devido tempo, você voltando sua atenção para outras coisas melhores, você vai ver que esse sentimento vai desaparecer do seu coração. Agora, deixe-me focar no amor, que é o mais importante. O amor, assim como o ódio, também vem pelo aprendizado, pelo conhecimento. Se você ama qualquer coisa ou pessoa, foi pelo conhecimento que você teve desta coisa ou pessoa que você desenvolveu esse amor. A pessoa que ama crochê, por exemplo. Você que ama crochê. Por que você ama crochê? Porque alguém te ensinou, alguém te mostrou, sua mãe, sua avó, ou você viu alguém fazendo e você se interessou e você começou a buscar informações. Como é que se faz isso? Como é que se faz aquilo? E você, então, absorvendo conhecimentos, informações sobre crochê, você começou a amar crochê. Então, você só ama isso porque você buscou conhecimentos. Você teve conhecimento, se buscou, se interessou em conhecer mais sobre isso. Então, você desenvolveu esse amor pelo crochê. Assim é o homem que ama motocicletas, ama carros, automóveis, aviões. Qualquer coisa que a pessoa ame, moda, tecnologia, é porque ela absorveu conhecimentos positivos sobre aquilo. Não tenha dúvida que tanto o amor quanto o ódio, o objeto do nosso amor, o objeto do nosso ódio, tem os dois lados. Tem os dois lados. A pessoa que você odeia tem lado bom. O problema é que você só olha o lado ruim dela. E a pessoa que você ama também tem lado ruim. Mas você só olha o lado bom. É assim que acontece. Ou seja, você conclui que o amor e o ódio são escolhas. São formas de olhar. São formas de buscar as informações sobre aquela pessoa ou objeto do seu amor. Então, se você é uma pessoa que não ama ou acha, diz que não ama mais o seu marido, a sua esposa, por que você está falando isso? Por que você pensa assim? Por que você, obviamente, deve estar acontecendo muitas coisas ruins no relacionamento de vocês? E você, então, tem focado praticamente só nestas coisas ruins. Então, você foca nos acontecimentos e eventos ruins. Você foca nos defeitos da pessoa. Então, por tanto tempo, o resultado de tanto tempo você focar no negativo desta pessoa, você começou a esfriar o amor e a acentuar a indiferença. Talvez não chegou a ódio ainda, mas você está acentuando esta indiferença, esta frieza para com esta pessoa. Ou seja, você, pelas informações que você traz para a sua mente, para o seu coração, sobre o seu parceiro, você vai apagando o amor, afogando o amor. É isso que está acontecendo. Quando nós aconselhamos casais e ouvimos isto, está a boca de um, eu não amo mais o meu marido, não amo mais a minha esposa, normalmente o que acontece é que o amor ainda está ali, mas ele está debaixo de uma pilha de acontecimentos, informações e pensamentos, todos negativos a respeito da outra pessoa. Se aquilo for resolvido, o amor volta a acontecer, volta a prevalecer neste relacionamento. Então, na verdade, dificilmente o amor acabou. A Bíblia até diz que o amor jamais acaba. Dificilmente o amor acabou. O que acabou foi o respeito, foram os bons olhos. Isso sim acabou entre vocês. Então, se você quer restaurar o relacionamento entre vocês, você tem que parar de olhar o lado negativo e começar a olhar as virtudes, as qualidades, as boas memórias entre vocês. E não quer dizer que você vai ser cego ou que os problemas e defeitos não existam. Eles existem, mas você vai lidar com eles de forma eficaz e não ficar aumentando isso, focando, concentrando a sua atenção somente neles. A mesma coisa é com respeito à fé. Por que muitas pessoas não amam a Deus? Porque não conhecem. Você nunca vai amar a Deus se você não conhece. Eu não amava a Deus. Eu era religioso. Eu cresci numa religião. Eu falava que acreditava em Deus por obediência aos meus pais, por cultura, mas eu não sabia quem era Deus. Como foi que eu vim a amar a Deus? Quando Deus diz lá que o primeiro mandamento é Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, teu entendimento. Então, veja, para você amar a Deus, você tem que ter entendimento. Você tem que trazer para a sua mente as qualidades. E só tem qualidades em Deus. Você tem que trazer à sua mente as informações a respeito dEle. Quando eu descobri quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, o que o Pai fez quando enviou o seu Filho a este mundo, por minha causa, o que Ele fez por mim, o que Ele passou por minha causa, como Ele me amou antes mesmo de eu saber da sua existência ou quem Ele era. Quando eu olhei para as suas palavras, olhei para todo o conhecimento que a Palavra de Deus me traz a respeito dEle, eu fui desenvolvendo este amor por Ele. Eu me apaixonei pelo meu Senhor e decidi entregar-Lhe a minha vida. mas eu tive de buscar, eu fui à igreja, eu orei, eu li a Palavra, eu dei a Ele o tempo da minha vida. Aliás, Ele está sempre no meu pensamento. Hoje eu não consigo viver, acordar, dormir sem pensar nele. Ele é o objeto, aliás, não objeto no sentido de objeto, mas o foco, o único e principal foco da minha vida. Por isso, Ele tem o meu amor. E você tem que ter isso na sua mente. Se você entender que amor vem pelo aprendizado, amor vem quando você dedica o seu tempo, o seu esforço para conhecer alguma coisa e olhar o bem daquela pessoa ou daquela coisa, então você vai desenvolver este amor, até mesmo por uma pessoa que hoje você não sente nada. você não sente nada. Eu amo, por exemplo, as pessoas que moram lá nos países comunistas, nos países árabes, que não conhecem a Deus. Por que eu amo essas pessoas sem nunca tê-las visto? Eu amo porque eu tomei conhecimento da alma delas. Eu não as conheço, mas eu sei que há uma alma nelas e que elas são pessoas, são vidas que precisam conhecer. Eu gostaria tanto que elas conhecessem este Deus que eu conheci. Então, o amor vem do conhecimento, o conhecimento que você elege trazer para a sua mente. Tá bom? Então, você tem aí agora as ferramentas para se livrar do ódio, da mágoa, dos preconceitos e também para abraçar o amor inteligente. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho